Eu vou apanhar o código do senhor Leôncio, que é aquele código, o código que te dá skin E vai deixar muito o seu like, porque o seu like vai trazer aquela skin que você quer hoje Então vambora, aceitei e agora vem É agora, vestiário, loja de itens Resetadinho, resetadinho, não quero ver, não quero ver, não quero ver Olha só, o Arthur passou bem perto, ele falou que a Floss ia vir Mas a Floss não veio Mas veio o Mecha Mas veio o Mecha E aí a gente tem uma coisa aqui muito bizarra Essa skin está nos arquivos do jogo Acho que está há um ano nos arquivos do jogo essa skin A gente achou que ela nem fosse vir mais, que ela fosse excluída E ela veio Cabeça de vento, entre estourando na ação No jogo desde a temporada 9 Acho que foi quando ele foi adicionado nos arquivos do jogo Mas só lançou agora Não tem conjunto, não tem picareta, não tem mochila 1500 bucks Realmente 1500 azul? Está aqui, 1500 Bizarro Essa skin é meio bizarra mesmo, né, cara? Não, tipo, 1500 era para ela ser roxa Sim, sim E ela é azul E ela não tem nada Ela é toda bizarra, cara Tipo, está nos arquivos de temporada 9 Nunca veio Aí chega agora Não tem conjunto Não tem picareta Não tem mochila Bizarro Patrulheiro Patrulheiro de plástico Incomum Como é que é? Brinque com a competição Parte do conjunto Soldado de brinquedo No jogo desde a temporada 9 800 V-Bucks Pré-visualizar estilos Vamos dar uma olhada nos vídeos dos estilos Temos aqui Patrulheiro de plástico Lembranças O verde O cinza Que seria tipo chumbo E o vermelho Que seria tipo cobre Olha só que legal E o vermelho Que seria um dardo da 9 Ele veio com um envelopamento Ele tem um envelopamento no conjunto dele Brinquedo verde Incomum Smash estilo Parte do conjunto Soldado de brinquedo Do jogo desde a temporada 9 Um envelopamento com 3 estilos Olha só que da hora Yeah Brinquedo cinza Esbanjo estilo Olha só Plástico vermelho Nossa Esse aqui do plástico vermelho Eu curto hein Acho maneiro Vou ter o meu modelo Ah maneiro Eu gosto desse envelopamento Patrulheira de brinquedo Também na loja de itens Moldado para a vida É isso que tá escrito? Pra vitória Parte do conjunto Soldado de brinquedo No jogo desde a temporada 9 Vocês repararam isso? Vocês repararam a loja de itens de hoje? Toda a temporada 9 É Vocês repararam a loja de itens de hoje? Temporada 9 Temporada 9 Temporada 9 Que a gente vai ver agora Equipe Mecha Esbanjo estilo Parte do conjunto Confronto final No jogo desde a temporada 9 500 C-Bucks Alternar modelo Ela é animada também Ela fica se mexendo Equipe Mecha Esbanjo estilo Parte do conjunto Confronto final No jogo desde a temporada 9 Ai Bonito hein Não Não essa versão colorida Não curto muito Mas a versão prata Acho maneiro Emote botido Ah Leão Oi Segunda-feira É o aniversário É Não A temporada 9 Para o aniversário dela Foi mês passado Por isso que tá vindo Faz sentido Um monte de coisa Vamos lá Líder da equipe Mecha Requer montagem Parte do conjunto Confronto final Tem a mochila Energizado e pronto para a ação Parte do conjunto Confronto final Conjunto a jato Olha só que maneiro E temos aqui O gancho turbinado Carrega e libera Energia acumulada Parte do conjunto Confronto final Para você acertar Aquele gancho Do monstro catos 1600 V-bucks Para visualizar estilos Cor padrão E o metal Pulou errore Pulou errore Já sabe né Parte do conjunto Pulou errore Ia ser uma nível assim Contelas duplos Força em dobro Parte do conjunto Confronto final Vamos ouvir o barulho Foi exatamente isso Que eu falei Cone Saiu uns raios Olha que legal 800 V-bucks Muito da hora Mas a gente tem Aqui na loja Gabriel A gente já vai ver Isso aí De envelopamento Fica tranquilo Um nobre E destemido guerreiro Parte do conjunto Buxido Ou Muxa No jogo Desde a temporada 5 Temos aqui ele Só mochilinho Sashimono João Oi? João Ah tá Bandeira história Parte do conjunto Buxido também Temos aqui Olha só Skinzinho Vamos ver os estilos dele Com a máscara Maneira Eu gosto Mas sem máscara Ele é meio estranho Não curto muito não Meio Olha isso aqui Meio suado Eu achei maneiro Só com capacete Eu não usaria Assim sem máscara Não Essa skin Eu acho que ela é Inspirada em Dynasty Warriors Que a capa do jogo É um cavaleiro Assim azul Vamos lá Batedora da selva Abra uma trilha Para a vitória No jogo desde a temporada 2 800 rebucks Olha só Toda é como O que significa pegar Para você que está chegando na live agora Existem umas moedinhas na live Que você vai farmando Quando você assiste Quando você dá like Se inscreve Tudo que você faz na live Você ganha moedinhas E com essas moedinhas Você pode pegar coisas Que eu deixei aí Para a galera aí Como jogar uma duo comigo Um squad Um passo de batalha Várias outras coisas X1 e por aí vai Vamos lá Caveirinha sombria Racha crânio da caveirinha sombria Caveirinha sombria Golpeia nas sombras Parte do conjunto Arco na caveira De novo No jogo desde a temporada 9 também Essa foi Se vê Se é isso O barro dele é bom Olha E a skin não Tanto que a gente falou Que vale muito a pena Comprar essa picareta Porque ela é muito bonita Então vamos lá Temporada 9 Temporada 9 Temporada 9 Temporada 9 Temporada 9 Tem mais coisa Vamos lá Temporada 9 Temporada 9 Aí 5 2 Aí bonde kick Temporada 9 Solta Vem Solta Ei Ei É Maniva Essa dança Ela faz Aquela Falta 9 Dias Para o evento Ao vivo Really? É sério? Sim Na verdade Falta 8 Dias E 17 Horas Mas eu vou Considerar isso Como 9 Dias Ok Tá vendo Interessante Igor Canhoto Salve Puxa uma cadeira E relaxe No jogo desde o capítulo 2 Temporada 1 Ah eu amo esse emoji É perfeito Sensacional Galera de cowboy Também tá na loja Valeu Ruani Boa noite Boa noite pra você Mano A temporal de verão Vem mês que vem Aqui tá perguntando A temporal de verão Vem mês que vem Limpa a bota Limpa a bota Limpa a bota Limpa a bota E agora A gente vai fazer o seguinte Qual a nota Da loja de itens De hoje De 0 a 10 Eita Qual a nota Vocês vão Pra gente Ver Que delicinha De loja Vamos ver Se vocês já aprovam A loja de hoje 8, 9, 10 9 Aí claro Tudo na loja de hoje É temporada 9 A galera Tudo vai voltar Temporada 9 A galera foi sagaz Tá botando 9 Ali também É 9, 9, 9, 9, 7, 8, 9, 0, 9, 0, 1 9, 9, 9, 9, 9 Beleza Já entendi Já entendi Já entendi Já entendi A galera nova Apareceu aí Votando na loja É isso aí É isso aí Todo mundo Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo Todo dia E se inscrevam aqui no canal Todo dia Loja de itens aqui E lá no canal principal Todo dia um vídeo novo E seguinte O Dino Legumes O Yuri Todo mundo Nota 9 Beleza Já entendi Qual o melhor item Da loja de itens de hoje Fala pra mim Diz a equipe Mecha Sempre Olha esse robazão perfeito Lançado na Temporada 9 Ai aquele evento Aquela luta Aqueles efeitos Especiales Líder Mecha O brinquedo Picareta Batedora da selva Olha a moto Passou Voltou no tempo Líder Mecha 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 É o Mecha ganhou Meta então Melhor item Da loja de itens de hoje Confirmado É isso então Nota 9 Melhor item O Mecha E aí a gente encerra A loja de itens de hoje E vai ser o seguinte agora E vai ser o seguinte 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 E vai ser o seguinte